Música 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 Eu tenho minha blindia, tenho que fazer minha blindia na boca Música Música Nossa, não fiz nada Não deu pra cara ninguém Minha, miha, miha, miha Miha, miha, miha Yeah Iha, esse dai que ta full life Vira Nossa, a daga vai cravar no seu peito Música 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 Vou voltar aqui Pega a Flash ai do Ian Pega oolin Pegou a flash dele, pegou a flash dele Tem um porta meio Quer entrar? Vamo pescar o cara aqui, da cara junto Vai O cara aqui na A e na B Peguei porta B Dá pra voltar eu acho aqui nessa Ai ai, dá, passa aí Ah não, 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 não Vai Fiat, vai embora, vai embora Fiat Vai cair por trás dele Então vai CT? Cai e costa Tem barulho ouviu, já sabe que tá aí Nossa, sanduichearam cara Sanduiche, mano Fazendo nada Tem bombe, é scout é? Não, acho que é eagle, é eagle Não pegou C4 Eu sei, mas eu desci só Vira tá fazendo smoke pra fazer passagem B Não, não tem no B não Matei um A Tem um baranda Varanda, varanda, varanda Varanda é um B esse pana Varanda é um B, tô tentando abrir B Tô, base CT aqui Vai passar pro bomb? Peraí, peraí Shadim B é minha Eu joguei C4 pra lá mas Cadê? Morri da baranda, não sei né Nossa, eu tinha entendido que tava em cima Varanda, comeu, pra esquerda pro bomb já Salve Fusion, obrigado pelos 44 que você mandou pra cá Sejam bem vindos Grupo Globo Obrigado pelo carinho Passou 3B na verdade Passaram 3B Eu vou esmol com a caixa É, mas se com o meio ele deve ter 2B Vão altar? Que isso Altar, me mata pescou Boa, top Me vingou Vão dar uma olhada se tem varanda avançada Vão no fundo aí, tá? Vão no fundo eu acho Uhum Tem CT Tô pulando CT Tem um rampa, vão multivar o rampa Meu Deus mano Olha o teu Shad Peguei o rampa Peguei o rampa Contei varanda Contei varanda Aqui ó Está brisando Noiço Posso lurcar aqui B então? Boa, boa vida Vai na raça, vai na raça Vai no meio B Vai no meio B Vai, B, B Tinha uma varanda rápida Esse é o ponto Altar, morreu Mais um Pronto Tá nosso a B galera Os caras dominaram e foi lá a varanda Passou a vida Passou a vez, volta Passou Quer pé a vida Pode ser Passou já Vou bangar, vou bangar aí ó Vai, vai, vai Fugiu já Banguei A gente vai lá Escurio abaixo A morte A caosinha foi boa Dois coro da morte Boa É, do carro E... Onde? Tempo é Comeu Tomou una, mais um, mais um alp Boa Não, já to dentro da A aqui Olha a carro, o chad, rapidão Não, o carro não tem tanto Dá CT Tem um meio Ele pro fundo Tem um CT Tem um CT Tem um CT morto Tá, o ultimo é que subiu pro fundo Eu acho O cara foi herói O Ian pagou pelos nossos pecados Boa na minha frente Que isso Pera aí, eu vou bugar de novo aqui, pera aí Nossa, tá raro Viu de cara, a gente não Tem um CT Nossa, o cara caiu Se vira aí, chadinho Patrocina ele, vida Será? GH aqui em casa, que é longe pra cara da BBL Varanda? Vai ter varanda, né? Entrou no B Entrou no B, tem embaixo Passou já um, passou ou não? Tem um escuro baixo Tem um escuro baixo Tem aqui no escuro Tá, me escondi Tô escondido, chadinho Tô escondido, chadinho Ah, cara Vai já aqui um Voltou no meio Vem embora, vem embora, vem embora, vem embora Pega meu kit ali, vida Eu tenho Foi mal, só Fiz barulho caindo na tua cabeça Não então, mas não foi isso não Eu fiquei meio gravado ali Tem que ir pro lado Também, né? Eu caio no teu ombro, velho Se não ficar gravado, não perde Pô, não aguenta não, sai louco Ah, cara, não é possível Que isso, cara? Só pedrada, mano Varanda, B Sim Ah, não morreu Um bomb no fundo, meado Um fundo, meado Bomb também, meado Ah, não, velho Não é possível, cara Não é possível, cara Que isso, irmão, já tomei, já Boa Não, tô marcando fundo, tá Smokei aí, chadinho, tô rodando pro meio com vida Tomou, tomou, tomou no pé, acho Tomou, tem aí Cadê? Tinha que tu tava ouvindo Ouviu, te falei Baguei fundo Baguei fundo Baguei, peraí Passei reto aqui Vai, 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 vai Tinha que fundo Vai, 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 vai Me ajuda, pessoal Ah, gente Não Que isso Valoriza, chat Nice Último turno, carro, carro Aqui, passou, tomou bala, acho Cuidado, Gu Que isso, Zegu Sim, passamos Ele falou! Ele vai voltar aí, Xaga Valeu Eu ia só me escondendo bomb, ia ficar quieto Peguei os cara passando ali full, mano Mandou bem, mandou bem Peguei fundo Peguei, peguei Varada, varada, foi parada Tem uma boca Passou Peguei B Tô com 7 de vida Tem 4 varandas Varando recuado, ótimo Mob, não vou agora Não Boa Ficou difícil Ficou boa Ficou boa Ficou boa porque eu fiquei vendo os cara bem Mais um fundo Mais um fundo cravado Peguei um meio Ai, tomei sua balota Caraca, ta muito zicado Varanda passando Fundo fundo Que isso cara Calma guys B guys Ah mano, fiquei cego cara Fiquei cego Ficou boa Ficou boa Peguei up fundo Jareg Boa Meio limpo Ta menos 60 Tem uma bang aqui vei Tem uma motovic também Bangar uma aqui perto Flashback Boa Achei 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 Onde que eu ta o cara vei Com o meio Varanda Com o meio Com o meio Com o meio Varanda Na boca já Dois varanda passando Mais um varanda Peguei meu CG Peguei meu CG Vamo lotovar Vamo lotovar Muitos bangas fundos Só foge dai mano Ai Tô voltando 4x4x4 Voltei já também Peguei 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 Vamo C4 o carro Bangão 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 Na rampa Tem aqui o cara Pera ai Nossa que azar Bangou muito mal Tem um carro ainda Peguei o carro Mais um mais um Tava fundo também Vocês Ai Não não Tira a cara Tira a careta Tem uma Bang Ta Ta por fundo Ta passando agora Boa Boa Essa é o bom senhor De nada Vida carregou Vida Então largou 32 bonecão Não Eu não consigo jogar sério Concentrar agora Tchau Tchau Tchau